Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Eu sou a Simone Félik e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou começar aqui com as minhas florzinhas do Francisco Baldi, uma plantinha muito comum, muito linda, tanto quanto uma rara. E eu quero mostrar as flores aqui para vocês. Olha só, maravilhosas. Estão há um tempinho já abertas e aí eu não tinha mostrado. Pensei, vou começar o vídeo mostrando as flores dessa menina tão linda aqui, tão comum e generosa para a gente, né? Muito boa para quem começa a coleção. Acho até que foi uma das primeiras plantinhas que eu comecei a coleção. Muito linda. Ela já está há um tempão aqui nesse vaso e ela até poderia ser replantada, mas ela está linda assim. Eu estou adorando ela com esses caules assim, ó, que estão formando troncos. Olha, ela está maravilhosa, sim. A única coisa, a única manutenção que eu fiz ultimamente nela, pessoal, foi tirar as raízes para deixar esses caules bem limpinhos. E já está precisando de novo. Aqui tem muita umidade e quando começa a chover, ixi, sai para lá, pessoal. Meu Deus do céu! Vai a semana chovendo e aí chove forte ou para e dá aquela garoa e a umidade, pessoal, chega a 90%. Mas não vamos reclamar, né? É o nosso clima. Vamos dar um jeito, Dona Simone, de cultivar essas meninas aqui que são de ambientes desérticos. Então, é sempre um desafio cultivar essas meninas num clima super úmido, pessoal. Aí, deixa eu mostrar para vocês aqui esses dois vasos. Eu fiz manutenção, repus o substrato novo e o primeiro aqui que eu quero mostrar para vocês é o senécio radicãs, o colar de bananinha. É muito fofo. Coloquei essas pedras aqui, ó, para que os ramos comecem a enraizar aqui por causa do replante recente. É uma planta muito bonita. Eu queria até colecionar várias pendentes, mas aqui não dá. Tanto que eu nem tenho lugar, pessoal, para colocar essas meninas aqui. Elas vivem aqui no varal, pessoal. Aí, às vezes, eu coloco ela numa varandinha aqui, que eu coloco panos de louça, mas elas atrapalham eu colocar os meus paninhos de louça ali. Então, elas vivem a maior parte do tempo aqui no varal. Até o varal está meio arcado. Estou com medo desse varal aqui. Vou ter que pedir para o maridão fazer uma manutenção no varal. E esse colar de bananinhas aqui, ele é muito fácil de cultivar. Nossa, é uma mão na roda. E aí, as pedrinhas até acabam fazendo mais peso no vaso aqui, arcando meu varal. Mas, enraizados, eu vou tirar as pedrinhas. O bom era colocar aqueles araminhos, né? Araminhos que vêm nos saquinhos de pão. E acho que eu vou tentar até fazer isso. E aqui também coloquei umas pedrinhas. Acho que dessa vez, pessoal, eu estou conseguindo cultivar o meu colar de rubi. Que é o Otona Capensis. É uma planta magnífica, linda. Acho lindo, lindo, lindo. O caule dessa menina, gente. É lindo. Olha só. E aí, eu joguei vários caules aqui por cima. E para enraizar da mesma forma que o colar de bananinhas ali. E quando eu ganhei essa plantinha, pessoal, eu ganhei mais ou menos, olha... Um pedacinho assim, mais ou menos, ó. Era bem bonito, bem saudável. E aí, eu consegui fazer esse vaso inteiro. Até tem um vídeo no canal que eu faço o replante dele. E aí, até eu reclamo com vocês. Ah, gente, não estou dando conta de cultivar essa plantinha. Mas aí, com as dicas que vocês me deram. E a alta umidade aqui e chuva, ela tem adorado. Ela tem amado. No sol, ela começa a ficar com as folhinhas aqui, ó, mais roxinhas. Mas, com a falta de sol, ela vai ficando verde. Mas, não tem problema. Estou gostando muito dessa menina aqui. Linda. Ah, e tem até flor aqui, ó. Isso aqui já está fechando. Era meio-dia, ela estava bem bonita. Deixa eu mostrar esse vasinho aqui, que tem o sédum. Não sei se é sédum, agora eu estou esquecida. Não tem plaquinha para me lembrar, né? O sédum confusum, que ele está brotando, ó. Eu guardo, às vezes, pessoal, eu guardo os caules. Principalmente de plantinha, assim, que eu não tenho muito aqui no cantinho. Então, eu gosto de fazer sempre bastante mudinhas. Porque se, às vezes, há de um vaso mela, eu tenho um outro vaso, né? Sempre um a dois vasos a três já é o suficiente. Aí, olha aqui, ó. A brotação. Que lindas! Aqui, a Milk já tinha esses brotinhos, estão estiolados, mas fazer o quê, né? É normal, não dou mais bola, pessoal. Aí, eu quero futuramente refazer esse vasinho aqui e tirar essas mudinhas que estão brotando delas. São duas plantinhas que adoram a mesma quantidade de sol. Elas amam. Então, vou refazer um... Nossa, que chorão! Vou refazer um vasinho com elas. E aqui estão os meus gostosos. Olha só. Opa, tua namorada tá lá te chamando, é? Vai lá ver o que ela tá falando. Hã? Vai lá ver. Hã? Tu não vai lá ver o que a tua namorada tá falando? Hã? Ela tá latindo lá. Né, Luque? Ih, hein, Luque, ó. Ó, os amigos estão alertando vocês. Vamos lá pro cantinho que eu quero mostrar pra vocês agora. O vasinho da minha mamilaria longe mama. Mas antes, vai, se inscreve no canal, você que é novo, que chegou aqui pra prestigiar as minhas plantinhas. E seja muito bem-vindo, tá bom? Vamos agora ao replante. Tchau. Tchau. Então, pessoal, o vaso da mamilaria longe mama tá aqui, ó. Ficou muito bonito com essa caqueira de tijolo, achei muito lindo. E, pessoal, sobre a adubação em cactos e suculentas, pessoal, principalmente os cactos. Olha, há pessoas que cultivam sem precisar adubar. Eu faço uma a duas adubações nas épocas mais quentes. No inverno, eu não faço nenhuma. A última adubação foi no finalzinho do outono, e aí eu não adubei mais. E aí, quando a plantinha é replantada assim recentemente, igual esses cactos aqui que eu estou mostrando pra vocês, vocês podem ficar tranquilamente de seis a sete meses sem nunca precisar adubar. Tem pessoas que gostam de usar o osmocote, igual teve gente me perguntando se podia usar. Pode usar, mas usa pouquinho, tá, pessoal? O excesso de adubo e adubação quinzenal nos cactos provocam o apodrecimento, tá bom? E, às vezes, a gente acha, poxa, eu estou fazendo tudo certinho, estou adubando, estou dando sol e o cacto está melando. Então, é isso, tá, pessoal? Eles foram feitos pra não receberem tanta matéria orgânica. Eles são assim da natureza, eles são fortes, eles resistem sem precisar fertilizar, tá bom? E, principalmente, agora que foi replantado, ó, de seis a sete meses, pessoal, vai passar sem precisar fazer adubação nesse vazinho aqui da mamilaria longemama. Aqui, uma dessas aqui, são a plantinha que eu fiz de semeadura, mas não sei qual delas. Não vou saber mostrar pra vocês qual que é, mas eu tenho um vídeo aí no canal, até ensinando sobre semeadura. Pra quem quiser aprender, é muito legal, só que eu acho muito delicado pra transformar essas meninas, esses meninos, no caso, ficarem adultos. Pessoal, eu acho muito difícil. E, assim, com as suculentas, eu acho até mais fácil. Teve uma época que eu cheguei a fazer semeadura de equeverias polidones, e eu tenho pra dar com os pé aqui, equeverias polidones. São um xodó pra mim. E, principalmente, quando você consegue cultivar uma plantinha, assim, que você tem sucesso, nossa, você fica, assim, com todo o gás, né? Pra comprar mais e arriscar em outros cultivos, né? Elas são perfeitas. Então, teve há uns tempos atrás, assim, que eu fiz muitas mudinhas de semente da equeveria polidones. Mais de cacto, pessoal, só um desses aqui, que agora eu não lembro qual, é que é de semeadura. Os outros são mudas da planta mãe. Vou mostrar agora pra vocês. E aí, pessoal? Merece um lá? E que não merece esse vazão tão lindo, ó? E aqui é caqueira de tijolo, tá? Bem de boa. É só bater no martelo e é super barato, bem legal. Deixa eu mostrar aqui a planta mãe, pessoal. Aqui é a mamilária primeira que eu tive. A mãe zona de todas as que eu tenho. Dá uma flor magnífica. Ela floriu, essa planta aqui floriu, uma ou duas vezes. Se eu não me engano, tenho fotos lá, se eu achar, vou deixar uma foto no final do vídeo. Depois disso, nunca mais. Tá dando uma de ridica. Não quer saber de dar flor pra mim. Mas, em questão de mudas, ela não é ridica não, né, menina? Ela tá com, deixa eu ver aqui, uma, duas, três, quatro, cinco. E talvez uma cesta muda que tá estranhinho aqui, ó, no meio. Então, é uma planta, assim, muito prolífera, prolífica. É um cacto maravilhoso de cultivar. E eu já falei pra vocês, né? Tem várias plantinhas aqui, inclusive suculentas, que mesmo depois de seco, você ainda não pode regar. Mas isso, levando em conta o meu clima, né, pessoal? Porque tem muitas pessoas que me seguem, que moram em lugares muito, muito quentes aqui desse nosso Brasilzão lindo, né? Então, esse daqui, então, pra lugares, assim, que são mais quentes, secou, rega. Mas aqui, secou, eu ainda espero, às vezes, quase uma semana pra regar novamente. É uma planta bem de boa. Linda, linda, linda. Eu amo essa plantinha. Até eu acho que eu vou ter que fazer uma manutenção aqui, colocar esses palitinhos de churrasco aqui, ó, pra dar um apoio aqui pra essa mãezona. E aí, encerrando o assunto das longe mamas, quero mostrar pra vocês o que aconteceu aqui com as minhas mudinhas de Lovely Rose. Essas mudinhas aqui estão com fungo, pessoal, olha ali no centro, ó. Aí, eu vou pegar um palitinho e vou fazer a limpeza. Hoje, antes do vídeo, eu apliquei um fungicida sistêmico, que ele vem pronto, ele é líquido. E aí, é só borrifar e deixar. Claro, tirando do sol. Mas eu não precisei tirar do lugar aqui, onde bate sol, porque hoje tá nublado. Então, é bem de boa. É um fungicida muito legal pra usar. Eu gosto de praticidade aqui, né? Porque a gente tem que poupar tempo, né, pessoal? E aí, então, depois eu vou com palitinho tentar dar uma limpeza aqui, fazer uma limpeza no centro dessas Lovely's aqui. Porque eu não quero perder, né, pessoal? Dá uma dó, né? Já pensou? Que coisa mais linda que vai ficar depois que essas duas Lovely's estiverem grandonas, igual essa grande aqui, ó. Essa aqui eu comprei. E essas duas aqui, opa, opa. Essas duas aqui não são filhas dessa planta aqui. Eu ganhei essas duas meninas aqui. E essa grandona aqui, eu comprei. Muito lindo. O formato dessa planta é magnífico. Dessa daqui, eu consegui fazer duas mudinhas. Que daí eu vou replantar, mas não vou replantar aqui. Acho que vou fazer um arranjo. Quem sabe? Mostro pra vocês futuramente. Aqui, o que mais tem é trabalho pra fazer com as plantinhas. E eu amo. E aqui, tem uma mudinha que se deu sozinha aqui. Acaba sempre que eu, quando vou fazer replante, sobra folhinha. E aí, todo o espaço eu coloco uma folhinha. Aí, nasceu uma Morning Light aqui. Que também acabou dando fungo, ó. Eu apliquei um pouquinho de defensivo, não. De fungicida, como eu fiz com as Lovely's. E aí, deu também um pouquinho de coxonilha. Eu acho que nem é coxonilha esse pozinho branco. Acho que é pulgão isso daqui. Aí, então, eu ainda vou ter que fazer uma aplicação de defensivo aqui pra matar as coxonilhas. Porque fungicida é pra fungo, né? Inseticida pra coxonilha. Então, eu vou fazer essa limpeza depois. Mostro pra vocês esse vaso no outro dia. Se vocês lembrarem, me deixem nos comentários também, futuramente. Ah, o que aconteceu com as Lovely Rose aí? Aí, eu sempre respondo, faço uma atualização e mostro pra vocês o que tá acontecendo aqui. Porque, às vezes, eu esqueço de mostrar todas as atualizações. Porque eu faço tanto replante. E aí, eu vou vendo aqui. Ah, eu acho que eu vou fazer vídeo disso hoje. E aí, eu esqueço, pessoal. Então, deixa eu encerrar com vocês. Com essa magnífica flor da Equeveria pulvinata. Lindona, lindona. Segunda vez que ela tá florindo. Ela floriu no inverno. Agora, tá florindo na primavera. Muito fofa. Aqui também, ó. Olha só, que linda. Não está com as pontinhas, com as folhas bem vermelhas, como eu vejo dos amigos aí. Mas, a minha tá com as pontinhas vermelhas. Então, já tá bom. E assim, a planta tá saudável, tá ótimo. Ah, e pra quem sempre me pergunta o que que são essas manchinhas nas minhas plantas? Sulfato de cobre, tá, pessoal? Eu sempre uso. E aí, esses dias nublados são perfeitos pra fazer essa aplicação. Então, pessoal, vou ficando por aqui, mandando um abração muito especial pra vocês. O que que vocês acharam do meu vasinho das Longe Mama? Acho que ficou legal, né? Ficou muito lindo. E as flores que eu ofereço pra todos vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like carinhoso. E muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau.